Olá pessoal, tudo bem? A receita de hoje é bife a rolê de peito de frango, pessoal. Vocês não podem perder essa receita, pessoal. É uma delícia! Fica muito gostoso esse bife a rolê de peito de frango. E eu vou passar para vocês o passo a passo. Aqui, pessoal, eu tenho 600 gramas de peito de frango. E eu vou temperar com tempero que já tem aqui no canal. Vou pôr pimenta calabresa, vou pôr tempero baiano, colorau. Na verdade, o tempero é a gosto, né, pessoal? Eu coloco sempre um pouquinho de tudo. Até orégano eu coloco. Então, eu coloco o tempero aí, mexo bem mexidinho. Aí, coloco também um pouquinho de vinagre, viu, pessoal? Fica muito gostoso. Agora, eu mexo bem mexidinho. O tempero pegar em todos os bifes, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para toda vez que eu e a Andréia fizeram um vídeo, você ser notificado aí, tá bom, pessoal? Pronto, ó, já tudo temperadinho aí. Agora, a gente vai para a segunda parte do bife a rolê. A gente pega um bife. Eu, pessoal, já cortei aqui cenoura. Eu cortei ela, assim, em comprido, pessoal, tá vendo? Ó, bem fininho, em comprido. Eu vou colocar duas. Cortei também pimentão. Cortei duas fatiaszinhas, assim. Bem fino também. Quem gosta de pimentão, coloca. Quem não gosta, não coloca. E também cortei um pedaço de calabresa, pessoal. Cortei no meio e depois cortei no outro meio. Aí, ficou esses pedaços finos, assim. Aí, eu coloco. Aí, vou apertando, assim, o bife, ó. Vou virando ele, ó. Viro bem, dou uma apertadinha. Aí, eu coloco o palitinho de dente, pessoal, pra segurar, ó. Coloco bem enfiadinho, assim, pra segurar o bife a rolê. Eu coloco dois, que eu acho que fica mais firminho. Tá bom, pessoal? Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Ó, o bife ficou bem temperadinho, viu, pessoal? Nossa, que cheirinho gostoso que fica. Duas cenouras. Dois pedacinhos de pimentão. E dois pedacinhos de linguiça calabresa. Vamos enrolar bem apertadinho. Aí, ó. Vai ajeitando. E com o palito, ó, vocês vão prendendo tudo. Aí, ó. Fica bem presinho. Tá vendo? Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou. Aí, pessoal. Tá vendo? Tudo já feitinho. Enroladinho aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fritar esses bife a rolê. Pronto, pessoal. Agora que tá tudo frito, ó. Eu gosto de fritar. Quem não quiser, já faz direto na panela. Mas eu gosto de dar uma fritadinha. E com esse óleo que fritou, eu coloco numa panela. E coloco uma cebola picada. Ó, o que sobrou aqui da calabresa experimental, eu coloco tudo junto. Agora, eu coloco um pouco de tempero. Coloco tempero baiano. Coloco pimenta calabresa. Um pouquinho de orégano. E colorau também eu coloco, pessoal. Aí, dou uma mexidinha. Eu vou deixar dar uma dourada nisso aqui. E coloco também um tomate picado, viu, pessoal? Coloco tudo aqui pra fazer um molhinho bem gostoso. Ai, que cheirinho. Hum! Ai, que bonito, pessoal. Hum, pena que vocês não podem sentir o cheirinho aí. Pronto, já deu uma refogadinha. Agora, eu vou colocar os bifes a rolê. Pra eles poderem cozinhar mais um pouquinho, né, pessoal? Que eles dêem uma fritada. Mas eles têm que cozinhar melhor. Aí, eu coloco nesse molhinho aí, ó. E vou deixar eles cozinhar. Aí, coloquei tudo na panela. Agora, eu coloco um copo de água. Pra poder dar uma refogada aqui nos peitos de frango. O tampo. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí, pessoal. Começou a ferver aqui. Tá cozinhando, né? Nossa, pessoal. Que cheirinho e que delícia. Aí, ó. Já reduziu bem a água. Já cozinhou bem. E já tá pronto aqui o nosso bifes a rolê de peito de frango. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Olha aí, pessoal. Coloquei aqui no pratinho. Agora, pessoal. Aquele molhinho lá da panela que a gente refogou os peitos de frango. A gente joga em cima aqui, ó. Olha que delícia. Então, tá tudo aí gostoso, ó. Com bastante tempero. Ai, que delícia. Pessoal, façam na casa de vocês. Que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Obrigada por assistir. Um beijo no coração. Fica com Deus. E eu fui!